Vem todo mundo aqui, olha o que é ombro aí, vai lá Uhum Que legal, né? Ó, ó, ó Ó lá, ó, ó Aqui, rapaz, ele vai botar por aqui, ó Pega, pega Pega, pega É esse aqui, né? É esse, é esse aí, é esse Um pouco de cá, ó, esse aí sim Pega, rapaz Pega, rapaz O frango passou